Atenção você que é microempreendedor individual, o MEI, o SEBRAE está com atendimento aberto nesta sexta-feira na região central de Teoflotone até às 5 da tarde para regularização de pendências e suporte aos empresários. Fantoni Pesso conversou com a analista do SEBRAE e vai explicar para a gente os serviços oferecidos aí, né Fantoni? Com imagens de Vitor Cui. Em Comédios, os microempreendedores individuais, MEI, tem até o próximo dia 31 de maio, 31 de maio, para regularizar a situação junto ao sistema. Do contrário, poderão ter problemas para funcionar. Eu vou conversar com o Jefferson Batalha. Jefferson, qual que é o esforço que o SEBRAE está fazendo para que os microempreendedores não tenham problema? Fantoni, obrigado, né? O microempreendedor individual é um público de super relevância para a economia nacional. Hoje, em torno de 75% das empresas que abrem são microempreendedores individuais. E o SEBRAE, atento a essa necessidade, desenvolveu ao longo do mês de maio, focando principalmente nessa semana, a Semana do Microempreendedor Individual, onde a gente, com outros parceiros, como a Sala Mineira do Empreendedor, prefeituras, cooperativas, a gente atende o microempreendedor de maneira intensiva, gratuita, com foco em regularizar para que eles consigam continuar gerando emprego, dinamizando a economia do jeito que eles fazem já tão bem. E que tipo de problema, normalmente, vocês estão lidando? As pessoas estão procurando a SEBRAE para expressar que tipo de situação da microempreza? São os mais diversos. Daí, da abertura, que o empreendedor acaba tendo algumas dúvidas de abrir, aquela ali que ele já está com ela aberta, mas ele esqueceu de pagar um boleto, simplesmente esqueceu de pagar a guia, também emissão de nota fiscal, uma série, alteração de uma atividade, inserir uma atividade que ele vai começar a fazer. Então, uma série de coisas aí que ao longo da sua jornada vão aparecendo e que ele precisa dessa orientação. E aí nós, o SEBRAE, Sala Mineira do Empreendedor e tanto outros parceiros, estamos aqui, em especial hoje, aqui na Casa de Vidro, no mutirão do microempreendedor individual, que começou agora às 8 horas da manhã e vai até às 17, ao longo do dia, fazendo esse atendimento qualificado para o microempreendedor individual, especialmente aqui de Estrela Flotone. E quem perder essa oportunidade, até às 5 da tarde, de ser atendido tranquilo aqui no centro, na Praça Tiradentes? Então, sugiro que procure o mais rápido possível ou um ponto de atendimento do SEBRAE, um de nossas agências, ou os nossos parceiros, que são a Sala Mineira do Empreendedor, para que vejam sua situação, são atendimentos individualizados, focados ali na sua situação, com foco em resolver o problema e todos os atendimentos são gratuitos. O prazo final é? 31 de maio, o prazo final, para a emissão das declarações anuais de enquadramento. Sugiro que não percam, porque isso aí gera uma série de complicações posteriores que a gente não precisa disso. Lembrando que semana que vem tem feriado. Semana que vem tem feriado, então fica mais apertado o nosso prazo. Então, sugiro que venham aqui na Casa de Vidro, ou tentem procurar ainda hoje, para quem está fora de Estrela Flotone, uma das nossas agências, ou a Sala Mineira do Empreendedor, mas que não deixem de fazer, que está chegando o prazo, e o prazo esgota, né, Fantoni? Ok. Agradecer ao Jefferson pelas informações. Vamos esperar que os microempreendedores individuais atendam, não deixem para a última hora aquela cultura do brasileiro de deixar para o último dia. com as imagens de Victor Pui e Fantoni Pesso para o Balanço Geral. Ficar em ordem, né, Fantoni?